Está em dúvida em qual fone escolher? Hoje em dia tem muitas opções. Deste lado aqui, fone Zymon Wiener e deste outro aqui, Lenovo XT91. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês detalhes destes dois fones de ouvido. Caso você queira garantir o seu, eu vou deixar o link tanto do Zymon Wiener quanto do fone Lenovo na descrição. Eu vou deixar o link dos dois, você pode garantir direto de onde eu comprei. E também se tiver mais links, eu vou deixar também opções aqui no Brasil. Estes dois fones eu comprei importado, não fui taxado. E agora eu quero mostrar para vocês cada detalhe, o que é melhor em um e o que é melhor no outro. E para você garantir o seu Lenovo XT91, aqui é este o link que eu comprei. E é este o modelo aqui, vou deixar na descrição. Hoje ele está custando este valor, você pode comprar o seu, ele que é importado. E já o modelo Zymon Wiener eu comprei por aqui. Este é o vendedor, este é o modelo. Hoje ele está custando este valor aqui. E eu vou deixar este link também na descrição deste fone aqui. Bom, o que eu quero começar a falar para vocês é sobre o preço. Este modelo aqui, Zymon Wiener, eu paguei R$150. Talvez, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, o preço esteja um pouco diferente. Mas eu vou deixar aqui na descrição para você conferir. Então, este modelo tem dois modos. Tem o modo game e também o modo música. Ele é um pouco mais completo que este outro modelo aqui da Lenovo. Por isso que o preço deste daqui é bem mais barato. Este daqui que eu paguei R$60. Hoje ele está mais ou menos R$70, R$75. Subiu um pouco o valor dele. Mas mesmo assim, ele é um ótimo fone. Não conta com os dois modos. Conta com apenas o modo música. Então, se você gosta de jogar em seu smartphone, principalmente jogo de FPS. Talvez este modelo aqui não seja o ideal. E sim o modelo Zymon Wiener. Esta é a diferença do preço destes dois modelos. Mas mesmo assim, R$150 num fone com dois modos. E ainda mais o tempo de latência deste aqui. Eu acho um ótimo preço. Não acho muito caro. E esta é a comparação do preço destes dois modelos no momento que eu estou gravando este vídeo. E agora eu quero mostrar para vocês o tamanho deles, a diferença e também como que se encaixa no ouvido. Olha como que é os dois fones aqui do modelo Zymon Wiener. Bem bonito. LED verde. Está vendo? E a hora que você encaixa no ouvido. Bem encaixado. Fixo. E depois que eu coloquei ele, eu até senti que diminuiu o som da minha voz. Então, quer dizer que sim. Ele tem um abafador de ruído. Isso é muito legal. Você escuta muito bem as suas músicas com o fone Zymon Wiener. Se você gosta deste modelo, pelo menos aqui na minha orelha, encaixou muito bem. Bastante confortável. Não está incomodando. E aí, agora vamos ver como que é o fone Lenovo. Agora já o modelo Lenovo, vou deixar aqui do lado. Ele é bem menor. Por isso que a case também é bem menor. Olha a diferença dos dois. Está vendo? E este é o Lenovo XT91. Olha, para mim também ficou muito bom. Está confortável. Não está doendo. Está bem fixo. Só que no caso, quando eu emprestei para minha esposa usar, ela não gostou. Pois a orelha dela é menor. E aqui ficou para fora. Ficou mais ou menos assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Daí, conforme ela se mexia, saía fácil o fone. Então depende de cada pessoa. Talvez para você não fique tão bom. Não fique tão confortável. É isso que eu queria mostrar para vocês. Para mim, ficou bem confortável. Os dois fones eu gostei bastante. Ficou bem fixo. Eu posso me mexer que não tinha perigo de cair. Agora vamos falar um pouco sobre a bateria. O fone Zymo Inner conta com uma bateria de 50A nos fones e de 400A na case. Ele que tem uma duração em média de 5 horas de uso contínuo. Isso vai depender bastante do volume da música também. E o carregamento dele é mais ou menos 1 hora. Tanto para você carregar a case, quanto para você carregar os fones de 0 a 100%. Já o fone Lenovo XT91 tem uma bateria um pouco menor. Ele que conta com uma bateria de 40A nos fones. E já a case dele conta com uma bateria de 300A. Para você usar ele, ele tem uma duração média de 3 horas a 4 horas, dependendo do volume também. Duração contínua. E para você carregar é mais ou menos 1 hora e meia. Tanto a case, quanto os fones de 0 a 100%. Com isso, o fone Zymo Inner tem vantagem, tem mais bateria e também carrega mais rápido. Já os dois modelos contam com o Bluetooth 5.0 e também são resistentes a respingo de água. E outro ponto positivo do modelo Zymo Inner e também do modelo Lenovo XT91 é que os dois são touch. Não tem nenhum tipo de botão. Para mim, isso é muito bom. Está vendo? Os dois fones estão desligados. Agora eu vou ligar ele antes de conectar. É só você segurar aqui, mais ou menos 5 segundos. Olha lá. Ele fica piscando a luz azul e vermelho. Ligou os dois e já conectou, pois já estava salvo aqui no meu smartphone. Conectado e bateria 100%. Agora eu vou fazer um teste para vocês. Eu vou deixar os dois fones aqui na mesa e vou colocar meu microfone aqui no meio. Para a gente captar o som dele e para você ver a qualidade do som. Está vendo? Os dois fones aqui conectados. Para você conectar é muito simples. Ele conecta automaticamente. É só você procurar ele aqui no seu Bluetooth. Os dois que são touch. Conta com a função de aumentar o volume. Também diminuir o volume. Também pular a música. Pausar. Voltar. Adiantar. Conta com essas funções. E também com o Google Assistente. Você pode usar ele. Eles que também contam com o microfone. Então, neighbours aqui no meu Montreal. Tchau! 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 Vamos lá. Mas também depende do volume que você está escutando e isso pode alterar um pouco. E já quando você colocar os seus fones para carregar, quando eles estiverem sem bateria, ele carrega em 100... E as minhas recomendações para estes dois modelos é que se você quiser um fone menor, que custe menos, este fone aqui da Lenovo, o XT91, é uma ótima opção. Olha o tamanho dele, ele que tem touch, tem várias funções, é bem legal e além disso, ele está hoje em dia na média de 70, 75 reais. Você consegue comprar o seu importado, eu vou deixar todos os links na descrição. Além disso, ele também conta com o display, você pode ver quanto por cento está a bateria, isso é bem legal. Ele não é uma bateria tão grande igual essa daqui, mas se você não se importa muito com isso, não vai usar ele muito tempo, continuamente, e você gostou do som dele, este aqui é uma boa opção. Então, Lenovo XT91, se você é gamer, o fone Zymo Wiener é uma melhor opção, pois ele conta com o modo game com tempo de latência bem mais baixo do que este modelo aqui da Lenovo, e para você jogar seria bem melhor, eu que fiz os testes e gostei bastante do modo game. Você vai ter que investir um pouco mais na faixa de 140 a 170 reais, este fone aqui do momento que eu estou gravando o vídeo, mas também é um ótimo fone, gostei do som dele, dos dois modos, ele que também conta com uma bateria maior, você consegue ficar com ele até mais ou menos 5 horas sem precisar carregar, se você quiser um fone e precisar de mais bateria para ficar usando, sem precisar ficar carregando, este aqui é uma opção melhor. E é este o comparativo, fones Zymo Wiener e Lenovo XT91.